Olha a garrafa do ar Chuva de vidro, pedras do rio Água, nada, assovio Vila, manada, nada ouvio Do ouro, do povo, do Brasil Chuva de vidro, pedras do rio Água, nada, assovio Vila, manada, nada ouvio Do ouro, do povo, do Brasil Eu fiz isso porque eu poderia ser emocionado É como uma droga Eu procuro, procuro um texto, uma série de notas E no momento em que foi bom Eu tenho a impressão que não foi eu Falsa lágrima de alegoria Cintilando no rosto do Piero A mão do ritmista na avenida Anda a escola a graças A sua chaga, sua dor Falsa lágrima de alegoria E a cintilando no rosto do Piero Eu acho que isso funciona melhor quando eu sou sincero Quando eu falo, como se eu fosse na cozinha da minha casa E então eu anuncio as canções como se eu chantei para meus amigos Chuva de vidro, pedras do rio Água, nada, assovio Vila, manada, nada ouvio Do ouro, do povo, do Brasil Eu sou a mensagem evu Eu sou a mensagem E eu sou a ensa